Falei rapaziada, firmeza, aqui quem tá falando é o Neste E mano, pra quem não me conhece, eu ajudo o Inê a fazer uns vídeos aqui na casa E mano, o Inê, esses dias, ultimamente, tá dormindo muito cedo, mano Não sei o que que tá acontecendo, ele tá pagando muito de tiozão Velho, já são 8h30 da noite e ele tá dormindo, velho E mano, hoje, ele comprou umas bombas, ele tá fazendo um estrago na casa Fazendo muita gracinha, mano, olha aqui, ó Olha aqui, olha, ele tá acendendo bomba na casa inteira, olha aqui Cheio de palito no chão, mano Cheio de bomba, caraca E mano, como ele tá fazendo um estudo, como ele dormiu Por que não fazer uma trollagem com ele, explodindo bomba no quarto dele, velho Será que vai ser a reação dele? E mano, como ele tá fazendo isso, quem com bombas, trolas, com bombas será trollado Ô, Frango, você acha que a gente explode assim ou a gente testa ela primeiro? Vamos testar primeiro? Quer testar lá embaixo? Vamos testar primeiro? Mas aí eu acho que vai acordar ele Não, não, se testa ali fora ali porque... Se nós testar... Isso não sabe como é que é as bombas Se a gente testar, dá errado Beleza, então Vamos lá embaixo, vamos Seguinte, rapaziada, como vocês podem ver, olha Tá tudo apagado ali do lado do Inê Ele dormiu literalmente E mano, como ele tá fazendo essa sacanagem Nada mais justo que trolar ele Vamos testar essas bombas aqui, Frango Qual que você acha que passa sendo o primeiro? Ah, vai a mais leve, né, mano Essa aqui, galera, olha Essa aqui, eu não vou estourar porque eu não sei como é que ela é, velho Porque só tem uma dessas Então eu vou deixar pra estourar lá mesmo Se der estrago... Aqui, ó, peguei uma de cada Qual que eu pego primeiro, Frango? Deixa eu ver Qual delas? Hum, vai na leve, né, mano? Qual das duas? Essa aqui? É Ih, rapaz Nada aconteceu Essa aqui dá pra estourar na mão, eu acho Vamos ver se estoura na mão? Hum, vai aí, né Deu Eita, Deus, minha mão Vamos testar essa aqui? Qual que é essa? Eu não tenho medo de pegar fogo, velho Qual que é essa? Essa bomba aqui, eu acho que ela queima muita coisa Ela faz um barulhão, sabe? Ah, vamos Rapaziada, eu peguei isso aqui pra ver Porque se dá alguma merda, né Pelo menos a gente tentou não pegar fogo na casa Mas se pegar, pegou Rapaz Essa aqui faz muita sujeira, galera Não sei se eu vou poder estourar ela Ui, é o segurança, melhor não entrar Calma, calma Não, que calma Vamos tentar só isso aqui Não, tá chovendo já também Vamos tentar isso aqui Não, não vamos testar não, velho Acendeu, tá chovendo Terror Vamos embora, vamos embora Vamos lá pra dentro Pelo amor de Deus, o segurança vai vir aqui É o seguinte, rapaziada Bom, você viu que algumas dessas aqui faz muito... Deixa muito fogo Sei lá como é que chama isso aqui Deixa o chão preto, mano E não posso fazer isso lá em cima, né Porque senão depois eu vou ter que limpar Vai dar uma trabalheira E eu não tenho muito tempo Enfim, vamos achar uma panela pra colocar as bombas E a gente vai trolar ele Rapaziada, já peguei a panela Agora vamos lá em cima trolar o ele, velho Enfim, é... Tem que falar baixo Porque... A gente tá aqui do lado do quarto dele Eu tô com medo de acordar ele, velho Tô com muito medo Vem cá, vamos ver como é que ele tá E aí E aí E aí O que é essa, velho? Ah, não, mano, vocês não estão gravando. Oi, amigo. Não pode vir mais, velho, namorado. Ah, que bagulho na minha cara. Não quis pagar de tiozão acendendo bomba? Você foi trollado. E o que você tem a dizer? Esse f*** é este f***. O que você tem a dizer sobre isso? Rapaziada, é, deu certo, mas o menino ficou irritado do jeito que eu queria. Eu quero ver ele, puto, pistola mesmo. Daquele jeito que, nossa, mano, ele fica muito bolado. Então, olha aqui como é que ficou a panela. Só de duas bombinhas, mano. Estourou. Eu vou estourar essas bombinhas aqui na mão, lá dentro do quarto dele. Agora sim, eu quero ver. Se ele não ficar irritado agora, eu não tento mais, não. Porque na primeira vez ele só ficou meio sonolento, porque ele tava acabando de acordar. Já passou uns 20 minutos, deve que ele tá tentando dormir de novo. Então, vamos lá, velho. Vamos lá. Espera que eu cheguei aqui. Vai, sai, 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 sai. Vai, sai, sai. Você tá gravando, é, sua perna. Nossa, vou estar estourando, não sei, velho. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Mano, o Inê ficou muito pistola, velho. Da primeira vez, eu achei até meio estranho, sabe por quê? Eu não quis perguntar ele, mas por que que ele dorme com o ursinho, velho? Liga aí, não sei por quê. Mas enfim, se você gostou, deixe seu like, se inscreva. Mande um vídeo para o seu amigo. E se você quer mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui!